Mas eu quero aqui tomar a liberdade de fazer um depoimento pessoal, expondo minha vida pessoal. Eu sou casado, eu tenho um esposo, o Estado me deu uma certidão de casamento, sempre sonhei em ser pai, mas sempre achava ser difícil, porque vivemos num país sexista, homofóbico, racista, preconceituoso, misógino, xenofóbico, e achava que esse sonho seria distante. Sempre fui criado numa família católica e sempre fui perseguido por uma voz constante, senador Cajuru, em que as pessoas falavam, eu passei com 23 para 24 anos para delegado de polícia, feito pela USP São Paulo, estou falando isso por vaidade, passei em primeiro lugar, eu focava muito no estudo, porque eu achava que eu estava errado, eu ia para ela, senador Nelsinho, eu ia para a igreja, ajoelhava e chorava, pedindo para que Deus mudasse aquilo em mim. Quando eu aprendi que efetivamente, e só pude me dar a liberdade de ter minha primeira relação homoafetiva aos 26 anos de idade. Então sonhar ser pai parecia ser muito distante, porque essa casa fecha constantemente as portas para a população LGBTQIA+. Prova disso que todos os direitos dessa população não se deram aqui por lei. Direito ao casamento, direito à adoção, direito ao nome social, direito à declaração de imposto de renda, direito ao recebimento de pensão, direito de doar sangue e criminalização da homofobia, são alguns direitos, nenhum se deu pela via adequada, porque essa casa sistematicamente fecha a porta. Para essa minoria, que eu não chamo de minoria, eu chamo de maioria minorizada. Assim como se fala das mulheres, 52% da população brasileira são de mulheres, elas não são minorias, elas são maiorias minorizadas. Quando se fala dos índios, dos quilombolas, das pessoas com deficiência, eu fui eleito foi para essas pessoas. E aqui eu quero dar esse testemunho de que eu casado, me habilitei, Deus me deu o meu anjo Gabriel, com dois anos e oito meses. E quando entrei com o processo de adoção na vara da infância e juventude, um membro do Ministério Público teve a ousadia de escrever, na promoção, de que ele era contra, porque a filiação no Brasil só poderia ser resultante, um filho só poderia ter a filiação, um pai ou uma mãe. Jamais dois pais. E aí usou a expressão, pior ainda, filho de duas mães. Vocês não sabem o que é ouvir isso. Vocês não têm noção do ato de violência que isso me atinge e atingiu a minha família, porque com um mês Gabriel é papai. Com um mês Gabriel já chamava Rodrigo de papai. E eu tinha acabado de ser eleito senador da República. E eu tinha que vir para cá, senador, nessas vezes. E todas as vezes que eu precisava, eu tinha que autorizar o meu esposo a trazer o nosso filho, porque um promotor de justiça, que está ali para cumprir aquela premissa que está no artigo 3º, que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Então, ele foi preconceituoso, ele foi homofóbico e me causou um dano irreparável. Um dano que não se paga com dinheiro. Um dano emocional. Porque o próprio estatuto da criança e do adolescente estabelece que tem que se analisar o bem-estar da criança. Em nenhum momento aquele promotor de justiça pensou no meu filho. Ele não pensou no meu filho. A juíza sentenciou e determinou a dupla paternidade. Ele não satisfeito apelou e foi para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, a unanimidade, manteve a sentença determinando a inscrição da dupla paternidade. Hoje, em pleno século XXI, eu fui vítima disso, senador Cajuru. Mas eu, como o presidente gosta de usar o hino, eu também usei, verás que um filho teu não foge à luta. Esperei transitar em julgado. E representei esse membro do Ministério Público. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Que esse comportamento não coaduna com a função, a instituição, o Ministério Público. Jamais. Isso é exceção. E busquei a tutela jurisdicional do Estado. Eu busquei, eu bati a porta, como um simples cidadão, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E ali, foi ali, que eu nunca tinha encontrado na minha vida, doutor Rinaldo. Como nenhum conselheiro. E foi ali, que foi decidido uma suspensão de cinco dias ao promotor de justiça. Naquele momento, eu verifiquei que aquilo que a minha mãe dizia, que os atos falam mais que as palavras, eu pude constatar na minha pele, senador Zequinha. Por mais que as pessoas tenham divergências ideológicas, mas nós temos que entender que essa vida é muito rápida. Que a digital, qual é a digital que nós vamos deixar aqui para os nossos filhos, para as nossas filhas. Agora, na pandemia, Deus nos deu Mariana, com um ano e dez meses. E, novamente, entrei na mesma vara, para a dupla paternidade. Caiu para o mesmo promotor, que agora mudou completamente a manifestação. Aquecendo, determinando, concordando com a dupla paternidade. Eu tive que expor minha família. Eu tive que me expor, senador veneziano. Isso não é fácil. Hoje eu sei o que é local de fala. Porque só quem passa sabe, efetivamente, como dói um comportamento homofóbico, racista, preconceituoso, misógino. Só quem sofre isso. Então eu queria fazer um apelo aos meus queridos senadores e senadoras. Se, por pior criminoso, a Constituição cidadã diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quem somos nós para recusar qualquer um dos cinco sabatinados que aqui estão? Não sejamos levianos, não sejamos injustos, não cometemos injustiças que jamais queríamos sofrer. Sejamos empáticos, vamos nos colocar na dor do outro. Então, doutor Reinaldo e todos os demais quatro sabatinados, tenho em mim um humilde senador que está com as portas abertas na defesa intransigente da instituição chamada Ministério Público. Porque eu tenho orgulho de dizer que essa é uma das instituições que mais luta para a manutenção e defesa da democracia brasileira. Finalizo, para não ser de longo, que já foi muito complacente comigo, meu querido senador Anastasia, como eu amo, eu acho que eu caí no direito, senador Lucas, por acaso, que eu amo literatura. E aí eu quero fazer uma homenagem a Mário Quintana, porque às vezes, senador Carajuru, a gente vê aqui nessa casa tanta vaidade, senadores que gostam de status, cargos, funções, salários. Minha gente, a pandemia está aí, essa vida é muito curta, eu não sei se eu chego em casa, eu não sei se eu vou conseguir voltar para o Espírito Santo e contra meus filhos, que são a razão da minha vida. Para vocês e para todos que estão nos ouvindo, eu quero saudar com uma poesia do Mário Quintana que diz, a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram cinquenta anos. Agora, agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria em frente, jogaria, seguiria em frente. Diria para os meus amigos, olha, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está muito à minha frente. E diria, eu te amo. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama, por puro medo de ser feliz. A única falta que será, será desse tempo, que infelizmente.